Na aula de hoje vamos começar a estudar uma grande personagem do século IV, que é Evagrio Pontico, também é um autor muito controverso, muito polêmico. Contudo, o aporte intelectual que ele legou, sobretudo para a espiritualidade cristã, precisamente a espiritualidade monástica, é muito importante. Evagrio Pontico foi um padre do deserto, alguém que morou no deserto, sobretudo no deserto de Nítria, depois esteve também no deserto de Sete, conheceu grandes personalidades da sua época, viveu a fundo essa experiência do deserto. E ele colocou por escrito a sua experiência, as suas reflexões, como um grande psicólogo. Alguns dos temas abordados por Evagrio Pontico se transformam depois em temas tradicionais já da espiritualidade do deserto da espiritualidade cristã em geral. Então, vamos abordar esse escritor importantíssimo do século IV, que depois também influenciou outros escritores. O mesmo São João Cassiano conheceu vários escritos de Evagrio. A fonte principal para conhecer a vida de Evagrio é a história lausíaca de Paládio. Aí se narra que ele nasceu por volta do ano 345, no Íbora, ou seja, no ponto do norte ali da Capadócia. Portanto, ele é dessa cultura também dos Capadócios. Ele esteve na ilha de Anésis com São Basílio Magno e com São Gregório de Nazianzo. Evagrio teve uma amizade com Gregório de Nazianzo. Basílio lhe dá o leitorado a Evagrio e ele foi ordenado diácono por Gregório de Nazianzo. Foi também com Gregório a Constantinopla e aí ficou depois da deposição do patriarca. Ele apaixonou-se pela mulher de um alto funcionário da corte imperial ali em Constantinopla e advertido em sonho. Então, ele se retira da corte, daquele ambiente de Constantinopla que não estava fazendo bem para sua vida espiritual. E ele vai para Jerusalém, onde ele é acolhido por Melânia e por Rufino, que tinham fundado lá em Jerusalém também dois mosteiros. Rufino dirigia o mosteiro masculino e Melânia dirigia um mosteiro feminino. No ano 383, ele se retira ao deserto da Nítria, no Egito, e dois anos depois ao deserto de Céle, conhecendo o grande Macário. Evagrio permaneceu em Céle até a sua morte, fazendo uma vida semeremítica. No deserto, Evagrio se sustenta copiando e escrevendo livros. Não era bem visto pelos monges mais rudes e iletrados, mas fez também amizade com um grande padre do deserto, Amônio de Essete, que era férvido seguidor de origens. Depois de sua morte, ou seja, da morte de Evagrio no ano 399, o patriarca Teófilo de Alexandria hostilizou os seus discípulos, chamados irmãos longos. E, finalmente, várias teses de Evagrio foram condenadas no concílio de Constantinopla II, do ano 553. Sobretudo a parte cristológica da doutrina de Evagrio. Foram condenadas essas teses cristológicas e ao tema da transmigração das almas, a salvação, ou seja, temas de soteriologia, foram condenados no concílio de Constantinopla. Evagrio também escreveu muito textos relacionados com a vida espiritual. espiritual. Ele é um grande psicólogo. Temos, por exemplo, o tratado prático, onde ele aborda o caminho assético para alcançar a impassibilidade, a pateia, a pateia, a impassibilidade, o não sofrer as paixões. Então, esse tratado prático é importante porque é o início do caminho da vida espiritual. É a prática, ou seja, a assese. Se deve começar pela assese para alcançar a impassibilidade. Ele tem um outro escrito, que é o intitulado Gnóstico, que é aquele que já alcançou a impassibilidade. Portanto, ele já é aquele que tem esse conhecimento espiritual. Tem essa gnose. Outro livro importante também é o que falar e agnosticar. Os capítulos gnósticos é um livro doutrinal que contém as teses origenistas condenadas no ano 553. Esses três primeiros livros, o tratado prático, o gnóstico e os capítulos gnósticos, formam uma espécie de trilogia de Evagrio. Também nós temos a hipotipose, que são sentenças cheias de sabedoria, dirigidas aos monges iniciantes. Uma carta também a Eulogium, onde ele vai falar sobre a vida espiritual. O Antirréticum, onde ele trata sobre os principais vícios que acometem a alma. Também outro tratado sobre os vícios e virtudes, de vices et virtutibus. Outro tratado sobre os pensamentos malignos, de malignis cogitacionibus, onde ele faz uma análise minuciosa da formação e do desenvolvimento de um mau pensamento. Um livro também muito conhecido, muito traduzido de Evagrio, é sobre os oito espíritos da malícia, ou os oito espíritos malignos, onde ele vai falar dos oito vícios capitais. Também um tratado sobre a oração, onde ele vai falar sobre a oração pura. Então, esses são os escritos de Evagrio Pôntico, que nos chegaram. Gostaria de fazer uma breve introdução. Seria muito longo abordar tudo, mas é uma introdução ao tratado prático de Evagrio Pôntico. Então, aqui a prática significa a ação ascética. Então, o início do trabalho do monge é, sobretudo, o ascetismo. Deve começar pela vida ascética. E, no prólogo, Evagrio faz a seguinte divisão. O cristianismo é a doutrina do Cristo, nosso salvador, que consiste em prática, física e teologia. É interessante. Aqui, Evagrio era um monge muito culto. Ele era seguidor da doutrina de origens. E ele faz uma divisão do conhecimento, ou seja, da doutrina de Cristo, baseado na divisão da filosofia. A filosofia prática, que é a filosofia moral. Depois, a filosofia natural, chamada física. E depois, a filosofia divina, das realidades superiores, chamada aqui de teologia. Então, também na vida espiritual, na vida ascética, na vida de virtudes, de crescimento interior, se pode dividir em três partes. Na prática, no conhecimento natural e no conhecimento divino. No capítulo 78 deste livro, no tratado prático, ele vai definir o que é a prática. A prática é um método espiritual que purifica a parte passional da alma. Portanto, então, no tratado prático, Evagrio vai buscar a purificação das paixões da alma. Então, o monge que se entrega ao seguimento de Jesus, a primeira etapa que ele deve fazer é justamente a purificação das paixões da alma, através da vida ascética. Então, é o primeiro passo antes dele chegar à parte, digamos assim, espiritual do conhecimento, chamado por Evagrio de dignose, do conhecimento. É interessante que essa divisão que faz Evagrio, nós vemos também em Platão, no livro político de Platão, onde ele divide as ciências em ciência prática e ciência, digamos assim, intelectiva, a pratique episteme e a gnostique episteme, ou seja, a episteme, a ciência prática, e a episteme gnóstica, ou seja, a ciência intelectiva. Para Evagrio, portanto, a pratiquê, a prática, a cési, está orientada para a gnostique, a parte mais mística, mais contemplativa, nós podemos dizer. Aqui, Evagrio Pôntico, ele entende a gnose, não no sentido dos gnósticos, como Valentino e outros gnósticos dos primeiros séculos, mas aqui é gnose, é no sentido de um conhecimento contemplativo, é a contemplação. Então, nós começamos a vida espiritual pela ascética, pela parte prática, para depois ir para a parte teorética, a parte contemplativa. E esse caminho pela prática até alcançar a contemplação espiritual, ou seja, a contemplação gnóstica, tem diversos graus. Evagrio, no capítulo 81, ele vai dizer o seguinte, a caridade é filha da impassibilidade. Então, quando, através da prática, a prática leva à impassibilidade. E a impassibilidade vai gerar, vai ter como filha a caridade. Ou seja, a caridade é o início da vida contemplativa, esse amor de Deus derramado nos nossos corações. Então, a caridade é filha da impassibilidade. A impassibilidade é a flor da prática. A prática repousa sobre a observância dos mandamentos. Então, é interessante aqui nessa escala, que começa do alto para baixo, mas nós podemos dizer que a primeira coisa é observar os mandamentos. O mesmo Jesus, ele nos diz, se queres entrar na vida, observa os mandamentos. E o jovem lhe pergunta, quais mandamentos? E ele diz, honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, etc. Não mentir, não furtar. Observa os mandamentos. É o primeiro grau. Depois, vem a prática, ou seja, a prática assética, que vai ter como flor, a prática assese, vai desabrochar na impassibilidade, ou seja, no controle perfeito das paixões sensíveis. E uma vez que a alma obtenha essa impassibilidade, essa apateia, vai brotar a caridade. E a caridade vai levar à contemplação, à teoria. Aqui, ele também vai falando, vai pormenorizando esses graus, só que agora numa ordem inversa. Ele vai de baixo para cima. Então, ele começa, A fé, ó filhos, é afirmada pelo temor de Deus, e este pela continência. E esta, a continência, se torna inflexível pela perseverança e pela esperança, das quais nasce a impassibilidade, que tem por filha a caridade. Ele repete outra vez essa ideia. E a caridade é a porta para a ciência natural, ou seja, a contemplação da física, da filosofia natural, que leva à teologia, ou seja, a teologia, à contemplação das realidades supremas. E ao seu termo, ao termo dessa teologia, está a bem-aventurança. Então, aqui nós temos os graus da vida espiritual para Evagrio. Aqui colocado num esquema, que vai do mais, digamos, do início, se inicia pela fé. Porque a fé é o início da vida espiritual. O justo vive da fé. A fé é o início. Mas além da fé, é necessário o temor de Deus. O temor de ofender a Deus. Temer é ofender a um Deus que nos ama tanto. Então, portanto, o temor de Deus é a seguinte etapa da vida espiritual. Agora, quem teme a Deus, quem teme ofender a Deus pela imensa bondade do Criador, o terceiro grau é a encrateia, ou seja, a continência. Viver uma vida prática. A continência é essa virtude moral que aperfeiçoa a virtude da temperança. Então, nos faz viver com moderação e temperança nesse mundo. Viver com equilíbrio. E, em concreto, a continência refreia o desequilíbrio da sexualidade humana. Depois, essa continência, esse equilíbrio, essa busca da estabilidade das paixões leva a ripomone, a perseverança. E a perseverança, a esperança. Então, praticando esses graus, esses são os graus da prática, ou seja, o exercício da fé, do temor de Deus, o exercício da continência, o exercício da perseverança, o exercício da esperança. Essa é a parte assética que vai levar a alma à apáteia, à impassibilidade, que é a finalidade da prática. A prática leva à apáteia. E, portanto, a impassibilidade, ou seja, o controle, o domínio das paixões sensíveis, essa paz interior, vai levar à caridade, ao amor de Deus. Que a caridade, então, é a porta da contemplação. Sem o amor de Deus, que é derramado nos nossos corações, não chegamos à parte contemplativa. Que ela pode ser de dois modos. Uma contemplação natural, ou seja, a gente, da beleza da criação, subimos à beleza do Criador. Ou, no seu grau mais elevado de contemplação, ela é teologia, porque é a contemplação das coisas supremas, das coisas espirituais de Deus mesmo, chamado aqui de teologia. Então, aqui nós temos um esquema da vida espiritual em Evagrio Pôntico. E ele também, nesse tratado prático, nos vai falar muito dos pensamentos. A prática consiste, sobretudo, na luta contra os pensamentos, os logismoi. Identificar a origem e os remédios aos maus pensamentos é importante no pensamento de Evagrio Pôntico. Portanto, o termo significa, sobretudo, os maus pensamentos. Embora Evagrio também fale dos bons pensamentos. Mas, quando ele fala de pensamento, em geral, está pensando nos maus. Que estão associados a um espírito maligno, a um daimon, a um pneumaponeron, ou seja, a um espírito maligno. E, desses espíritos, desses pensamentos, existem oito que são os pensamentos malignos principais. Então, oito são, no total, os pensamentos genéricos que abrangem todos os outros maus pensamentos. O primeiro é a gula, a gastrimarguia. Depois vem a fornicação, a porneia. Depois, o terceiro, a avareza, a filarguiria, ou seja, o amor pela prata, pelo dinheiro, a avareza. O quarto é a tristeza, lipe, no grego. O quinto é a cólera, orgue, ou seja, a ira. O sexto é a sídia, aquedia. O sétimo é a vanglória, a quenodoxia. E o oitavo é o orgulho, a hiperifania. Então, esses são os oito espíritos malignos principais contra os quais o tratado prático de Evagrio vai trabalhar contra esses maus pensamentos para ir diminuindo a sua presença na alma humana. E é interessante que o estudo desses oito pensamentos abrange grande parte, muitos capítulos do tratado prático. O tratado prático tem cem capítulos, alguns deles muito breves, às vezes um capítulo de duas linhas, duas, três linhas. Mas vejam, a gula abordado no capítulo sétimo, a fornicação no capítulo oitavo, a avareza no capítulo nono, a tristeza no capítulo décimo, a cólera no capítulo onze, a assídia no capítulo doze, a vanglória no capítulo treze, o orgulho no capítulo catorze, e depois os remédios contra essas doenças espirituais, ele dá os remédios dos capítulos quinze ao capítulo trinta e três. Então, grande parte do tratado prático vai analisando esses oito espíritos malignos principais. O que hoje, na nossa espiritualidade, ainda hoje, a gente chama de enfermidades espirituais, que são a luta contra os vícios capitais. A gula, a luxúria, a ira, a tristeza, a preguiça, a assídia, o orgulho. Evagrio é um dos primeiros que sintetiza essa sabedoria do deserto no combate espiritual. E ele vai abordar, sobretudo, esses temas no seu tratado prático. E ele vai abordar, .